Música Interessante, aquele objeto vermelho brilha e a pedra lunar parece piscar em sincronia. Agora, deve haver uma ligação. Talvez isso possa explicar o desastre em minha cola. Puxa, nunca vi nada parecido com isso. Mas nenhum cometa se move desse jeito. O que o senhor acha que é, doutor? Está atrás da pedra lunar, é isso? Repita isso. Pedra lunar? Você que parece um lunático. Vocês vão ver. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL SOS, SOS, aqui HMS Catânia. Fomos atingidos por um enorme objeto vindo dos céus. Estamos em chamas e afundando rapidamente. Solicitamos socorro imediato. Espadrinhas a postos. Pronto para decolagem imediata. Pronto para decolagem imediata. Pronto para decolagem imediata. Veja só, caras. Veja, mestre. Que monstro. Eu nem sabia que existia uma criatura assim. Em mim? Terrível. Vamos, destrua a cidade. Ei, olha lá, onde será que ele vai? Está se dirigindo para leste, Nova York, talvez. Nova York? Vamos segui-lo, caras. Mas é claro. Acabamos de receber este comunicado. Nova catástrofe atinge a cidade de São Francisco. A ponte Golden Gate foi totalmente destruída. Ao que consta, uma enorme fera surgiu dos céus e estraçalhou a ponte. Shiro, já sei o que o monstro quer. O que? A pedra lunar. Ei, vem cá! Dominantes, transformação. Solicitação do ferido do Spectre Man, transforma-te já. Azor, Azor! Vem cá, seu Kenji! Seu Kenji! Espeque-me aqui. Eu queria saber uma coisa. Existe mesmo vida em outros mundos? Eu acho lógico. As pessoas tendem muito ao ceticismo, Shiro. Há milhões de seres vivos no universo. E agora um boletim diretamente de Nova York. Algo que nunca foi visto antes. Uma cidade deserta. Deserta exceto por uma única criatura. Criatura essa que brinca com as ruínas como uma criança levada quebra uma casinha de bonecas. Vamos, Spectre Man! E agora um boletim direita com as ruínas como uma criança levada quebra uma casinha de bonecas. Não, não. Não, não. E agora um boletim direita com as ruínas como uma criança levada quebra uma casinha de bonecas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Tóquio, arrebente com ele e depois complete a destruição. Você irá preparar a terra para minha chegada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SCIP easily A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não adianta. O corpo é todo encoraçado. Ele só quer a pedra. Eu sou apenas um obstáculo. Mas que valor terá essa pedra para um monstro? Será que o Dr. Gore vai vencer? Afinal, não percam a conclusão desta emocionante aventura de... Apolo 27号を破壊したムーンサンダーは 宇宙エンジンゴリも知らなかった月の怪獣だった サンフランシスコ、ニューヨークと暴れ回るムーンサンダーは なぜ突然この地球にやってきたのだろう そして怪しく光る紫色の月の石は 怪獣ムーンサンダーにとって一体何なのだろうか さあ、それでは来週の宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンを どうぞお楽しみに 惑星から追放された その悔しさは忘れはしない 宇宙を旅して 目についた 地球を必ず支配する ライオ、攻撃の時が来た うわああああーボン 私は科学者 宇宙エンジンゴリなどだ Música